Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Uruguai, Chile, Bolívia, Argentina. Jogadores do Atlético e Flamengo, jogam aqui nas eliminatórias da Copa do Mundo entre os 14 clubes da série, a que doaram seus jogadores, para representar seleções nacionais durante a nomeação da FIFA, o Atlético foi o que mais faltou durante os 10 dias. Nesta quarta-feira, os rubro-negros cariocas, enfrentam um adversário conhecido em Cariacica, que terá que reunir o restante do elenco, e os jogadores que estavam à disposição para internacionalização. Porém, até lá, os torcedores poderão acompanhar o desempenho dos jogadores de ambas as seleções em suas seleções. Veja onde eles jogam do lado do Atlético, desta vez como adversários, Canobio e Vidal começaram no banco, mas o chileno teve oportunidade de entrar em campo, e marcou o gol de consolação na derrota por 3 a 1. Quem jogou ao lado dele, e durante os 90 minutos, foi o meio-campista do Flamengo Erick Pulgar, estava escalado para voltar a titular no jogo contra a Colômbia, nesta terça-feira, às 21h no mesmo dia, o Uruguai enfrenta o Equador às 18h e Canobio, pode ter a chance de ganhar alguns minutos. Da Argentina, dois jogadores do Furacão, estavam na lista dos 32 nomes, que Lionel Scaloni convocou para os treinos. Mas eles nem chegaram ao banco, e dificilmente entrarão em campo no confronto de terça-feira, às 17h em La Paz. O mesmo vale para Fernando Navas, atacante boliviano do Furacão. Parte da lista de 48 nomes convocados para treinamento, mas não listados. Três jogadores viajaram ao Marrocos para o compromisso da seleção pré-olímpica, mas agora estão de volta ao Brasil, porque o jogo foi cancelado após o terremoto que já matou mais de 2 mil pessoas na região.